aí pessoal do youtube está fazendo aqui pessoal uma reforma básica só para trocar a madeira né a madeira como era isso aqui era os caibros da casa tudo madeira rolista antigamente aqui madeira rolista já está apodrecendo é que vamos trocar as ripas aí pessoal como eram as ripas isso aqui é biriba né chama de biriba isso aqui era lascado no no facão batia o facão no tronco e depois lascava a biriba era tipo um tipo um cipó e rasgava aí como era as ripinhas é isso aí tem um caiba aqui ó já estava estragado aí como é que estava aí pessoal é que a maçaranduba o paraju né pessoal conhece aí aqui tá certo né tem umas lascaduras aqui mas tá só certo não mais de ano isso aí ó os 30 anos ainda tá show de bola né a peça aqui estava meio estragada né eu acredito que isso aqui é a maçaranduba eu não descasquei mas é mas isso aqui é só a maçaranduba vermelhinha ali é porque a parte branca o a broca corroeu né a gente acabou tirando para ficar estranho né aí tá ainda tem cerno aqui mas o branco não é a parte branca pessoal da madeira né tem uns brancos que é bom né mas tem tem uma parte branca que o tempo de vida é curto né a tv que a traça roeu ali ó a parte branca né mas o cerno ficou né aí os ipão tudo madeira roliça aí a gente trocou fazer pra tudo que falei de biriba toda a lascada de lascada no facão aí como era vipo eu não gravei um vídeo pessoal ela lá em cima agora que eu me deu na idéia de mostrar pra vocês aí né aí ó e aí a madeira roliça só quero os cabos lá da casa né vou mostrar aqui é do estragou aí ó e aí eu até a bica de cano né o rapaz mandou aproveitar ela né que preserva as coisas antigas né ele quis preservar né olha como é a sua casa antiga restaurei aquela peça ali né botei um pedaço tava podre e as telhas antigas pessoal não sei se algum de vocês aí conhece a telha a telha antiga essa telha era feito na na coxa né botava na coxa e moldava né mas nessa época né e aí ó como é que ela é telha lisa né vazia assim na 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 coxa assim pessoal e moldava ela aqui entendeu fazer assim com barro e fazer o processo né assim eu fiquei sabendo pelo pelo mais velho né eu sou novo tem um eu tenho 25 anos mas vamos lá os antigos me fala né aí como é que elas são é tudo uma telha só né e a gente trocou pessoal esse os madeira tudo madeira roliça né a gente trocou agora tá cobrindo né fizemos trocamos essa peça daqui ó botamos outra de de paraju é isso aí aí do tudo antigo trocamos esses carbo é ficou só um mini reforma é só para tirar uma dele estragada e ajeitar as telhas valeu rapaziada só para mostrar um pouco a vocês aí como é que funciona aqui é que é um só foi para trocar as madeira estava estragada é isso aí ó alex dá um alô aí alex valeu rapaziada quem gostar dá um like aí né bom que vocês veem também como é que é né a maneira antiga né como é que o pessoal trabalhava valeu rapaziada grande abraço fica com deus dá um like aí né compartilhe compartilhe nossos vídeos aí né valeu dá essa moral aí valeu pessoal grande abraço fica com deus e aí e aí e aí